Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vós que sois o imutável, Deus fiel, Senhor da história, nasce e move a luz do dia, revelando a vossa glória. Seja tarde luminosa, uma vida permanente, e da santa morte o prêmio, nos dê glória eternamente. Escutai-nos, ó Pai Santo, Pelo Cristo nosso irmão, que convosco e o Espírito vive em plena comunhão. Amém. A lei do Senhor Alegra o coração e ilumina os olhos A lei do Senhor Deus é perfeita Conforto para a alma O testemunho do Senhor é fiel Sabedoria dos humildes Os preceitos do Senhor são precisos Alegria ao coração O mandamento do Senhor é brilhante Para os olhos é uma luz É puro temor do Senhor Imutável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos E justos igualmente Mais desejáveis do que o ouro são eles Do que o ouro refinado Suas palavras são mais doces que o mel Que o mel que sai dos favos E vosso servo instruído por elas Se empenha em guardá-las Mas quem pode perceber suas faltas Perdoai as que não vejo E preservai o vosso servo E assim puro eu serei Eu serei preservado Dos delitos mais perversos Que vos agrade o cantar dos meus lábios E a voz da minha alma Que ela chegue até vós Ó Senhor Meu rochedo e redentor Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Além do Senhor Alegra o coração Ilumina os olhos Além do Senhor O Senhor O Senhor se erguerá Para julgar Os povos com justiça Inreditar Senhor meu Deus Em vós procuro meu refúgio Vim de salvar-me do inimigo E libertai-me Não aconteça que agarre em minha vida Como um leão que despedaça a sua presa Sem que ninguém venha salvar-me E libertar-me Senhor Deus Se algum mal eu pratiquei Se manchei as minhas mãos na iniquidade Se acaso fiz o mal a meu amigo Eu que poupei Que me oprimia sem razão Que o inimigo me persiga e me alcance Que esmague minha vida contra o dor E arraste-me E arraste-me a honra pelo chão Peguei-vos Ó Senhor Em vossa ira Levantai-vos Contra a fúria do inimigo Levantai-vos Defendei-me No juízo Porque vós já decretastes A sentença Que vos circunde A assembleia das nações Tomai vosso lugar Acima dela O Senhor é o juiz Dos povos todos Julgai-me, Senhor Deus Como eu mereço E segundo a inocência Que há em mim Ponte um fim A iniquidade dos perversos E confirmai o vosso justo Ó Deus, justiça Vós que sondais Os nossos rins e corações Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor se erguerá Para julgar Os povos com justiça Inredita Deus é juiz Ele julga com justiça E salva Os que têm reto coração O Deus vivo é um escudo Protetor E salva aqueles Que tem reto coração Deus é juiz E ele julga com justiça Mas é um Deus Ele prepara e os alveja Ele prepara e os alveja E dispara suas flechas Como raios Eis que o ímpio concebeu A iniquidade Engravidou e deu à luz A falsidade Um buraco Ele cavou e aprofundou Mas ele mesmo Nessa cova Foi cair O mal que fez Lhe cairá Sobre a cabeça Recairá Sobre seu crânio A violência Mas eu darei Graças a Deus Que fez justiça E cantarei Salmudeando Glória ao Deus Altíssimo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Deus é juiz Ele julga com justiça E salva Os que têm reto o coração Vivei respeitando a Deus Durante o tempo De vossa migração Nesse mundo Sabeis que fosses Resgatados Não por meio De coisas perecíveis Como a prata Ou o ouro Mas pelo precioso Sangue de Cristo Como de um cordeiro Sem mancha Nem defeito Libertai-me, ó Senhor Tende piedade Ao Senhor Eu bendirei Nas assembleias Ó Deus Que nos convocais Para o louvor Na mesma hora Em que os apóstolos Subiam ao templo Concedei Que esta prece Feita de coração Sincero Em nome de Jesus Alcança a salvação Para quantos O invocam Por Cristo Nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém Amém